Bom, ET, amigos do Show de Bola, chegou o dia, hein? O multicampeão Real Madrid defende a vantagem contra o PSG em Paris. É, o PSG não vai ter o Neymar, né? Já o Real Madrid confia naquele cara ali, ó, o Cristiano Ronaldo, que é o senhor Champions League, né? O cara é o maior artilheiro da competição, com mais de 100 gols. E aí a dúvida é aquela, né? Será que hoje vai aumentar este número? Foco total em Paris. O visitante chegou e viu o clima da criança... Ouvir a lumière, chanta a chaleur... Do tiozinho ali... Da mulher... Tá todo mundo no clima da decisão. Tudo bem que o El País publicou que o presidente Nasser Al-Kelayf estaria desanimado com a ausência do Neymar no time. Mas o brasileiro Marquinhos, o Cavani, o Draxler, outros jogadores do PSG falaram abertamente que nem só de Neymar vive o PSG. O Daniel Alves falou que o importante é criar mesmo essa atmosfera favorável. É importante criar uma atmosfera favorável. Não esquecendo a responsa do elenco dentro de campo. Partindo de nós, partindo dentro do campo. Responsa que recai sobre os pés de um ex-jogador do Real Madrid. O técnico Zidane conhece bem o cara. Que é um jogador espetacular. Ángel Di Maria. Entrou no lugar do Neymar, já fez dois jogos e marcou três gols. E se no PSG o protagonista já foi substituído à altura, no Real continua o mesmo. Cristiano Ronaldo. O maior artilheiro da Liga dos Campeões com 116 gols marcados. Tem uma marca nesta edição que para o PSG a tarefa é parar esses números. CR7 marcou gols em todos os oito jogos dessa edição da Champions. E o PSG precisa não tomar nenhum e fazer dois no Real Madrid. Por isso, o zagueiro Sérgio Ramos prega respeito. Temos um grande respeito a um equipe tão bom como o PSG. Ramos também fica feliz com a volta do brasileiro Marcelo ao time. E a volta do Marcelo sempre é uma cara alegre, não é? Além do cara alegre Marcelo, também voltam de lesão o Modric e o Toni Kroos. O técnico Zidane falou que depois do jogo, um time vai ficar feliz. E o outro... Para um dos dois, vai ser difícil. É, Zidane. Assim é o futebol. E hoje é dia de decisão. Nesse palco, o Parque dos Príncipes. PSG ou o Real Madrid? Quem vai continuar na Champions League? Eu acho que o Real Madrid... É até um pecado não ser uma final esse jogo, né, gente? Eu acho que o Real Madrid... Eu tô torcendo pro Real Madrid, eu acho que o Real Madrid, hein? Você tá torcendo pro Real Madrid, então o PSG deve ganhar o jogo. É, eu tô torcendo porque bom que você tá torcendo, o meu PSG vai ganhar. Ó, e hoje é dia de decisão aqui no Show de Bola também, daqui a pouco o anúncio dos ganhadores dessas camisas aí que você tá vendo, camisas oficiais dos clubes. Exatamente. A camisa do Real Madrid, camisa do PSG. Falando em PSG, sem o Neymar. Como é que fica a escalação do PSG? Põe na tela aqui, ó. A Riola é o goleiro Marquinhos e Thiago Silva. Os zagueiros, Dani Alves na direita. O Kurzawa na esquerda. O Mota, o Rabiot e o Berratti são ali no meio, né? Aí o Bapê, o atacante da direita. O Di Maria faz as vezes do Neymar. E o Cavani, o camisa 9 da equipe do PSG. A gente falava aqui, né? O Di Maria hoje pode se consagrar conforme o que ele fizer no jogo, né? No lugar do Neymar. Ó lá, o Real Madrid vem assim, ó. Com o Navas no gol, aí tem Marcelo, Sérgio Ramos, o Varane e o Carvajal, que o ET adora esse nome. O Modric, o Casimir e o Kroos lá no meio. De um lado, o Cristiano Ronaldo, do outro o Beio e o Benzema lá na frente. Brasileiro pro Brasileiro, Thiago Mota, Marquinhos, tem mais Brasileiro no PSG. É, é verdade. Pois é. Dá pra ser um pro PSG, então. Dá pra ser uma arma. Copa do Brasil. Copa do Brasil hoje, a Copa do Brasil. Copa do Brasil.